O que é a engenharia? Bom, no momento da crise, eu acho que o momento em que a engenharia tem que se reinventar e estando em contato com a nova tecnologia, os equipamentos que estão em alta, eu acho que isso vai ajudar a engenharia a progredir e a sair dessa crise. Então, esse contato, essa informação de novas tecnologias, tudo que está sendo feito no país, eu acho que isso vai acrescentar muito para o nosso país. Para 2020, estaremos aqui aguardando melhores tecnologias e com certeza o país vai estar precisando de muita mais informação que vai encontrar precisamente aqui nesta feira. Então, em 2020, a gente se vê.